Esse negócio de rainha, eu acho que já é uma fixação que te acompanha desde muito tempo, né? Deixa eu ver a última foto. Ah, isso aí eu tinha sete anos. Foi o último carnaval que eu passei lá em Santa Rosa. Já de rainha? É. Ah, esse negócio ficou na cabecinha. Se eu não vou ser rainha, sim. Com os dentes separados. Que idade você tinha? Sete. Sete. Tem fotos assim que lembra muito a Sasha agora, sabe? Tem umas coisas antigas, que eu acho ela muito parecida com o pai, mas agora ela está crescendo, então tem umas coisas assim, por ser menina, né? Lembra muito a cor do cabelo, o jeito. E eu tenho muita foto preta e branca daquela época, então o meu cabelo ficava mais escuro nas fotos e lembra muito ela. Agora aqui você está com o olhar meio assustado, não está? Assim? Você já sabia que essa rainha já estava... Não, eu já... Todas as vezes eu tirava o primeiro lugar. A primeira vez que eu tirei o segundo lugar eu chorei tanto, 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 mas tanto, porque eu sou a Ariana, né? E a Ariana adora tirar o primeiro lugar, né? Chegar em segundo é um... é uma coisa que chegar em último. Então, é... Pode tirar, pode tirar. Eu tirei o primeiro lugar aí, eu estava feliz na vida. Mas o segundo lugar era o quê? Princesa? Tinha título também não? Não, não. Você tirando o segundo lugar, você ganhava um... sei lá, no primeiro lugar ganhava uma boneca lá da época, no segundo lugar ganhava um presentinho menos bobo. Mas eu não queria saber do presente, eu queria o título, né? De primeiro lugar. Sempre gostei de ser a primeira, sabe? Porque no colégio eu sempre era a última da sala, da fila, por eu ser a maior. Então, eu não admitia quando eu entrasse em alguma coisa eu tirasse o segundo lugar. Para mim era a morte. Nossa, eu chorava muito, Jô. Era como a outra que entrava na fila e era segunda menos alta, né? É o mesmo sentimento. Por que que tem essa grandona aqui atrás de mim? Nossa, e eu era sempre a menor da sala de idade e era maior de tamanho e as pessoas falavam assim, vai pra trás, grandona, vai pra trás. E cada vez eu era a última. E era grandona que se chamava? Era, era. Varapau, grandona, tá frio aí em cima, aquelas coisas. Cada apelido. Você lembra de algum apelido assim, desse tipo? De colégio? Mortícia. O cabelo assim, fininho, era muito magra. Era, parece dois palitos, enfiado. No sabugo eles ficavam cantando assim. Porque as pernas eram muito finas. Parece dois palitos, enfiado. E a gente fazia isso, não, porque eu era a baliza do colégio, né? Então eu ficava na frente e ficava a banda inteira assim. Parece dois palitos. Estou a banda inteira cantando. Eu quero ver essa banda agora, que é tudo de marmanjo, olhando e falando, como eu sou idiota, né? Eu só鏹eu a banda tá rara portada, né? Ouqeta. Ouqeta. Irfan. Tchau.